Ah, eu odeio mesmo ir ao dentista. Parece que a barra tá limpa. Hora de um lanche. Ei, quer um biscoito? Ah, está bem. Obrigada, isso vai ajudar a me acalmar. Hã? Parece que estou em uma boca. Hehe, é hora de causar estragos. Ai, meu dente! Sim, definitivamente precisa de um reparo aqui. Isso é ótimo. Eu deveria ter feito arquitetura. Seu biscoito idiota! Ah, o seu dente dói, desculpa. Próximo paciente. Este é o pior dia de todos. Hum, talvez eu deva esperar. Ai, que cheirinho bom! Perfeito! Ficaram lindos! Ei, tá sentindo esse cheiro? Minha nossa! Veja só esses cupcakes. Bora devorar! Uau! Isso tava bom demais! Tá sobrando um? É meu! Desista! Não, desista pra você! Ah! Eles estão brigando por mim! Ei! Na verdade, tô gostando disso! O quê? Meus cupcakes! Ei, me dá isso! Como se atrevem? O cupcake é meu! Ótimo! Tá feliz agora? Nenhum de nós ficou com ele. A culpa é toda sua. Ok, estou pronta pra gravar. Oi, pessoal! Hoje vou fazer o desafio do leite com peixe. Bem, aqui estou! Primeiro o peixe. Nunca fui tratada tão mal assim! Peraí! Onde estou? Agora é o leite! Isso! Consegui! Quem está aí? O que você tá fazendo? Quem é você? Eu é que pergunto! Cheguei aqui primeiro! Ei! Para de me empurrar! Deu fora daqui! Ah! Ah não! Meu estômago! Acho que vou vomitar! Ah! Acho que vou ficar aqui um tempão. Ainda bem que tenho bastante papel higiênico. Esse cabelo comprido está me irritando! Mais arcade chegando! Tudo bem! Acho que já chega! Eu disse que acho que já chega! Nossa! Cara, olha só que jupa de leão! Eu tenho que pentear essas madeixas! Ficou enredado e cheio de nós! Você realmente tem que ser tão difícil! Você deveria usar seu cabelo assim! Para de me tocar, por favor! Eu só quero meu cabelo liso de volta! Oh céus! Isso costumava ser meu! Vai ser uma pequena lembrancinha! Meio nojento, você não acha? Me dê isso! Credo! Agora o pente está limpo de novo! Você tem um cabelo lindo, Annie! É? Bem, obrigada pela ajuda, pente! Tenho que desfilar minhas madeixas agora! Ah! Ah, não! Estraguei! Bem, vou trabalhar nesse outro olho, então! Ah, eu borrei o outro olho também! Menina, vamos lá! Me dê isso! Eu vou resolver isso imediatamente! Ah, sim! Ardente! Ah, deixa eu ver! Ah, não! É demais! O quê? Eu só... Ficou tão exagerado! Não existe nada melhor do que cílios enormes! Não sei! Tem certeza? Claro que tenho certeza! Tenho um bom dia! Ah, é melhor eu reaplicar o meu rímel! É mais fácil aplicar quando eles são tão grandes! Certo! Agora estou pronta! Sim, você pode entrar agora! Olá! Vai ser rapidinho! Estou tão feliz por estar aqui! Oh, meu Deus! De onde veio todo esse vento? Oh, não! Eu sinto muito! Foi um acidente! Está acontecendo de novo! Esse é um desastre! Você! Fora do meu escritório! Ok, tudo bem! Eu só tenho que encontrar a saída! Completamente ridículo! Um bebê abacate é tão lindinho! Não, não quero um bebê abobrinha! O quê? Acorda! É hora de levantar! Silêncio! Tudo bem! Durma com os anjos! Vamos usar maracas! Vai ser bem legal! Ei! Eu disse pra acordar! Para! Caramba! Estou tentando dormir! Lá vou eu! Hora de começar o dia! Você está brincando? Você finalmente está pronta para sair da cama? Odeio despertadores! Que notificações são essas? Você tem que ver isso! Que monte de notificações! Muito bem! Vou dar uma olhadinha rápida! Ih! Isso para as cócegas! Esse vídeo é hilário! Uau! Você é boa mesmo nesse jogo! Estou tão feliz em ouvir você! Ei! Ei! Olha a hora! Mas já? Não pode ser! Ela me abandonou! Eu vou chegar super atrasada! Ah não! A bateria do meu celular descarregou! Ai! Que chato! Mas tem o carregador! Vamos dar uma carga nele! Uuuh! Muito bem, turma! Já peguei seus celulares! Oh! É melhor esconder o meu! Todos já me deram seus celulares? Shhh! Celular! Fique quieto! Pare! Você vai fazer com que ela nos pegue! Muito bem! Espero que todos estejam preparados para essa prova! Ok! Ela não está olhando! Posso usar meu celular! É hora de gabaritar essa prova! Isso é muito divertido! Ei! Essa é a resposta para a pergunta 3! Preciso olhar minha outra folha de cola! Ah! Pare! E suas cócegas? Não quero ser pego! Ufa! Parece que consegui me safar! Olá, pessoal! Preste atenção em mim! Uhul! Hahaha! Ah, meu Deus! Fique quieto! Não, não, não! Um celular? Tem alguém colando! Ah! Traga esse celular aqui imediatamente! Ok! Tá legal! Aqui está! Agora volte já para sua carteira! Foi mal, amigo! Eu só assim? Fazer o quê? Tá legal! Tá legal! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma